Fala aí pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um videozinho, os achados de hoje, a seleçãozinha de artes aí do ArtStation. E eu como sempre mexendo muito, eu me incomodo de ver os vídeos porque eu fico mexendo muito nas mãos quando eu tô falando. E eu nunca mais fiz a introdução do bodybuild, você vê que ainda estamos treinados, não tô tão bodybuild quanto antes. Mas o shape ainda persiste um pouco. Fazer o que, né? Tô tentando, pelo menos não parei com os treinos. Mas falando aí de artes, que é o tema principal, vamos para a nossa seleção de hoje. Se você gostou do vídeo, da temática dessa nova série, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e se você por um acaso não é inscrito. E se puder compartilhar com os amigos também que gostam desse tema, vídeo. Então, vamos lá para as artes de hoje. E eu não tenho vinheta, então vou fazer aquele pronto. Essa é a minha transição para começar o vídeo. Eu achei essa arte aqui, artista novo, eu não conheci ainda, Concept Artist aqui. Eu achei fantástico o estilo aqui da... a arte dele em si, termos de acabamento, ela segue aquele mesmo padrão, né? Cor base. Bons em... Transição mais hard, assim, né? Você vê a iluminação aqui, batendo. Não tem muita transição. Mas o... Cara... O jeito que ele usa esses elementos aqui... Eu achei, assim, a estética aqui dá fantástica, meu. O negócio é... Impressionante. Ficou uma... É isso que eu falo quando tem estilo maduro, né? De desenho. Não adianta você querer aprender... Se você for fazer um curso, por exemplo, como eu ensino ali no meu curso, você vai ver ali, ah... Você aprende a fazer estrutura, você aprende a fazer anatomia, você aprende várias coisas básicas, assim, que você vai criando uma bagagem pra você produzir suas artes. Mas, pra você direcionar pra um estilo desse, você precisa de personalidade, você precisa de experiência, você precisa de visão. É... É uma coisa que não tem como adquirir num curso. É... Você só vai adquirir isso aqui, talvez, se você convivesse diariamente conversando com esse artista, e ele falasse pra você, sei lá, e ainda assim, talvez, acho que não seria suficiente, porque é uma questão de... De como a pessoa enxerga as coisas, né? É... Aqui ele usa line art, ele usa cor chapada, inclusive o jeito que ele usa as cores chapadas, que eu achei muito bom, aqui tem a versão preto e branco, né, da arte aqui. É... Linhas finas. Isso que é incrível. Eu vejo artes incríveis e artistas fazendo linha grossa, e eu vejo artes incríveis e artistas fazendo linhas mais finas. Tem artistas que fazem artes incríveis sem usar cor chapada, tipo essas áreas de preto chapado aqui, né? Isso aqui praticamente... Muito pouca hachura. Você pode ver que ele usa a cor chapada, linhas finas, acabou. Não tem hachura. Mas o ritmo, digamos assim, a... Ele cria um... O line art que ele faz, ele cria tipo um ritmo, um... É difícil descrever, assim, a sensação que a estética do desenho dele traz. Mas é uma sensação gostosa, assim, ela... Todo o contexto ali, ela cria uma sensação muito boa de se ver, assim, é um estilo muito bom. Então eu separei isso aqui porque realmente eu fiquei impressionado, assim, com a... Aqui nessa parte aqui dá pra ver que tem mais acabamento, né? Não é só... Aqui não parece tanto, ele não usa tanto, assim, os... Tem um pouquinho de reflexo, né? Vê que sombra é quase nulo. É só um pouquinho de reflexo mesmo aqui no acabamento. E essa luz bem dura aqui, né? Pegando na lateral. Fica uma textura gostosa de ver, assim, fica muito bom. O perfil dele aqui tem mais algumas artes, se vocês quiserem entrar. Lembrando que todas as artes que eu tô vendo aqui, esse link na descrição, tem a minha pasta do Pinterest. Esse é o vídeo 4. Então é só entrar lá, vídeo 4, que você vai ter as artes que eu tô mostrando aqui hoje, beleza? Pra você poder ver com mais calma, então. O estilo de concept que ele faz é muito louco. Todos eles têm esse meio que um ritmo, né? É difícil, é uma... Eu acho interessante colocar esse sotaque, né? E o estilo de um artista é como se fosse uma... O desenho é uma linguagem, né? Uma língua, digamos assim. E o estilo, as sutilezas de cada artista é como se fosse o sotaque do cara, né? Ele fala com aquele sotaque. E... Essas coisas, essas peculiaridades, assim, esse jeito do cara apresentar a arte dele é mais ou menos isso. Olha como a line art é muito bonita, muito fluida, assim, né? Cria-se um ritmo, assim, que é muito interessante de estudar e tal. E é algo que dificilmente você vai aprender. Você pode fazer algo parecido e tal, mas é algo que vai vir mais de você mesmo, assim, né? Talvez o teu estilo pessoal seja algo totalmente diferente disso. E o que nos resta, às vezes, é simplesmente aprender a apreciar o que os outros artistas fazem. Em vez de ficar tentando fazer igual, porque é algo que tá muito ligado à... A pessoa em si, ao indivíduo. Não tem como você replicar de forma alguma, assim, né? Só vai ser uma mera cópia se você tentar fazer igual. Mas ainda assim, como referência pra você observar, pra você inspirar, pra você tirar as ideias da atmosfera, do entorno, acho que vale muito a pena. Então, esse cara aqui surpreendeu bastante. Eu gostei muito do estilo. Coloquei ali nas artes de hoje. Beleza? Isso aqui, como concept, como visual geral de cenário, de cores, né? Nessa questão de neve, achei legal pra separar também. História das pedras com neve, muito bom. Eu acredito que aqui deve ter 3D também, não é? Não é só... Ou a cena inteira é 3D, não sei. Eu acho que essa cena aqui inteira é 3D, aparentemente. Não é 3D junto com o desenho, é só 3D também. Sei lá. Mas eu achei muito bom o concept no geral, né? Como referência de concept, eu achei boa pra colocar também. Esse aqui, como design mais moderno, né? De armadura e tal, achei bem bacana. O jeito que é... A estética do capacete. Assim, coloquei o estilo do desenho, bonitinho também. Fine art e tal ali. Muito bom, assim, tecnicamente falando, né? Não me surpreendeu como esse aqui. Esse foi uma coisa assim que... Não que isso aqui seja inovador. Estou falando que é uma estética assim que me agradou bastante. Ah, não vão achar assim que eu estou querendo dizer que... Nossa, esse cara revolucionou o mundo. O cara aqui é um deus, não. Achei bem legal. Isso aqui eu coloquei como um parênteses aqui. Eu tinha comentado sobre um outro vídeo. Sobre os materiais, né? Esses... Substância aqui que tem os programas chamados Substância, alguma coisa, né? Tem o Substance Paint, tem o... Tem dois programas agora. Esqueci o nome, é Substance Paint e... Substance Designer. É os dois. São os principais programas. É onde você faz esse material. E eu queria comentar que... Pelo que eu estou percebendo... Os jogos, hoje em dia, estão dependendo muito desse tipo de coisa aqui. É o que torna os jogos mais realistas, né? Porque o realismo dos jogos não vem do modelo 3D nos cenários e tal. Porque o cenário sempre tem que ser o mais leve possível. Então eles tentam deixar o mais simplificado o 3D. E eles jogam toda aquela riqueza de detalhes no... Substância, né? E eu acho que hoje em dia eles estão usando bastante aquela Tessellation, né? Aquela Tesselação. E aí o mapa que se cria e dá o efeito de profundidade junto com a Tesselação. Eu acho que é isso que dá... O que está mais perto de você é a geometria, né? Ela se cria no momento ali. Ela não fica salva. Ela é... Tudo que está em volta de você mais perto. Ela tem a Tesselação. Que exige, né? Um 3D mais... A malha, né? Não pode ser só a textura. E aí o material que guia o volume desse Tessellation aí, né? Então isso aqui é uma área que talvez... Para quem esteja interesse em trabalhar... É algo assim que eu acredito que vai ter trabalho... Vai ter bastante trabalho nesse sentido. Porém, isso aqui é algo que também... Eu acredito que as inteligências artificiais vão conseguir fazer daqui a um tempo, assim, com muita facilidade. Então é algo também que tem que ser levado em consideração, né? Mas talvez você consiga usar a inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa. Então são pontos a se considerar. Porque como são materiais que tem que ser... Tipo Tyler, aquele tipo de material que... Que ele se propaga infinitamente. Sem você perceber as emendas, né? Chamado o termo Tyler, que é como se fosse telhas, né? Mas é uma área assim que eu acho que... Tem muita margem talvez para trabalhar. Eu até tenho interesse em dar uma olhada nisso também. Mas é muito bacana ver o nível, né? Como a textura evoluiu, né? Com esses anos e o ponto que ela chegou. E tem caras que fazem coisas incríveis com esse tipo de material aqui, né? Esse tipo de programa, né? Eu já vi uma mesa de som, assim, que os caras fizeram os botões. Tudo aquilo dava volume. Sem o 3D, sem precisar de uma modelagem 3D em si. Todo o volume que tinha ali era do material. Então é um absurdo, assim, o que os caras conseguem fazer com esses programas, né? O Substance Designer e o Substance Pinter ali. Bom. Esse aqui em 3D também, né? Eu peguei uma referência como cartoon. Eu uso referência tanto de artistas 2D como 3D. Como eu falei, eu não tenho preconceito. Tudo que eu acho que vai agregar de alguma forma eu pego como referência. Eu achei bem legal a estética desse cartoon aqui. Cartoonzão mesmo, assim, né? Eu acho bacana, assim, ter alimentar a mente com esse estilo de visual também. Quando for necessário fazer um cartoon, eu ter aquele arquivo. Guardado ali no segundo plano ali. Apesar de eu não trabalhar muito com cartoon. Fiquei muito bom a estética. Coloquei aqui também. Esse cartoon eu achei fantástico também. Um pouco mais texturizado, né? O acabamento. Você vê que é mais simples. Não tem textura. Pele dos materiais, aquela microtextura. Esse aqui já tem, né? Já tem as dobras, a rocosidade da pele e tal. As penas, tudo tem textura. Mas é um estilo incrível, cara. Olha só. Ele consegue ter aquela aspecto do cartoon. Bem cartoonzão mesmo. As expressões e tudo. Mas com esse acabamento. Pra quem gosta mais de realismo, hiperrealismo, né? Da pele, do couro, a corda. Aqui tudo tá texturizado certinho. Eu achei muito legal. Estilou a diferença do rosto, né? A cara do lobo aqui. Lobo dentro de sábio. Muito legal, cara. Olha só. Bom mesmo. Eu achei fantástico também. Uma referência incrível. Tinha vontade de fazer pinturas, assim. Sabe? Pegar e fazer o personagem cartoonizado. E um acabamento mais realista. Eu acho que isso aqui fica... É algo que pro meu estilo se encaixa, assim, né? Eu gosto de fazer essas... Ficar texturizando as coisas. Eu acho bem bacana. Então é uma forma legal de a gente ver que funciona com cartoon também. Você não precisa fazer só coisa realista. Porque você gosta do acabamento realista. Eu não gosto de pintura com temática realista, né? Aquela coisa do dia a dia. Pessoas... Gosto de pintura mais fantástica. Mais fantasiosa, assim, né? E... Ver... Isso também, tipo... Desbloqueia na mente aquelas possibilidades, né? Você consegue... Já dar um passo. Só de você ver, você já vai jogando aquilo na mente. Dá aquela desbloqueada pra você trabalhar em cima. Então sempre que eu acho... Referências desse tipo aqui, eu gosto de salvar também pra... Pra usar. Acho bem bacana. Essa aqui eu achei muito boa. O efeito do acabamento. Toda a textura de brush que tem aqui. É muito bom. Eu acho muito legal esse... Não sei se é inteligência artificial, se não é. O que que é isso aqui? Eu acho que não. Mas pode ser hoje em dia, né? Fica difícil saber. É... Mas eu achei muito bom o efeito dos brushes, assim. A textura do... Bastante granulado também, né? Eu acho que fica legal esse granulado no... Quando você quer preencher as coisas. E isso aqui tem uma... Uma pegada de animação. Eu acho que ficou bem legal. Os caras conseguiram animar muito bem essa... Com certeza tem vários layers, né? Cada um desses parados aqui tem layers. Ficou muito joia. Eles colocaram até os bonequinhos andando ali. Não sei como que é feito isso daqui. Ó, feito usando a Unreal Engine 5. Então é 3D mesmo, né? Mas é a imagem animada, acredito eu. Não é nada 3D aqui. Só colocaram, né? Em layers. Pode ser que a água, de repente, eles fizeram, né? A água mesmo. Sei lá. Mas ficou muito bom. Independente disso. Como foi feito, eu achei que ficou muito bom. Resolvi salvar aqui também, porque... Serve de referência pra gente. Isso aqui também, esse cenário é 3D. Tem até um videozinho do maluco aqui. Olha só a lineart do 3D, meu. Que louco. Meu amigo. Que loucura. Agora eu fiquei de cara com isso aqui, hein? Não tinha visto essa parte ainda. Tinha visto isso aqui, né? Criou um toque bem legal. E a parte ali da lineart eu achei... Olha só. Pode ficar muito boa a lineart, né? Bem bacana. Mas o concept em si, né? Um cenário bem fantasia. Lembra bastante aqueles cenários de Final Fantasy. Antes, assim, né? Uma menininha ali. Observando as coisas. Então, o estilo da arquitetura... Fiquei muito legal pra usar como referência. Fiquei muito legal pra usar como referência. Fiquei muito legal pra fazer algum lugar mais fantástico, assim, né? Bom também. Essa arte aqui eu achei muito boa também. Muito bom. Muito bom. Fiquei muito bom. O que eu falo. Fiquei bem legal o estilo, assim. A lineart bem sujona, assim, ó. Eu acho muito legal quando os caras conseguem dar estética em lineart jogada. Quando eu aprendi a desenhar, eu fiquei com aquela visão que a arte final tem que ser perfeita. Era isso que a gente tentava fazer no curso que eu fiz de quadrinhos, né? Com o Fábio, né? Que tá da minha cidade. Ele comentava, né? Bom, a lineart tem que ser de parte final, né? A mão firme e tal. E isso é uma vertente, realmente. É uma possibilidade. E dá muita estética você fazer lineart. Mas eu acho muito legal quando os caras conseguem dar uma estética bacana com a lineart nesse estilo aqui, ó. Porque essa lineart tá... Meu, olha isso aqui, ó. Tá tudo errado isso aqui. Isso aqui, tipo, não é nem arte final, né? É só uma lineart jogadaça mesmo, assim. E, ó, o cara não teve responsabilidade nenhuma em tentar finalizar isso daqui de alguma forma. Tipo, ó, vamos gastar um tempo aqui. Usar um estabilizador de traço. Nem nada, nada. Você vê que foi, tipo, simplesmente jogadão assim mesmo. É... Em alguns lugares que ele reforça pra fazer, tipo, uma sombrinha mais de oclusão. Tipo, nos olhos, nariz. Esse canto da boca aqui. Dentro do contexto, deu uma estética muito boa e casou muito bem. Com a... Ó, aqui o esboço, né? E aqui a finalização. Você vê que não tem grande diferença. Não, mas jogou as cores ali, cara. Você vê que o papel das cores, hoje em dia, junto com a lineart. Antigamente, principalmente na estética de quadrinhos, a cor era só um complemento. Hoje em dia, com a coloração digital, a cor, ela tem... Às vezes, ela tem uma importância equivalente da lineart, né? Claro que a lineart, ela tem toda a bagagem da composição, o ângulo da câmera. Então, as cores nunca vão ter esse... É... Uma importância tão grande por causa disso. O cara que faz a lineart. Aqui, no caso, talvez foi o mesmo artista, né? Não tô só comentando a respeito. Mas a questão dos quadrinhos, por exemplo. Ah, e aqui tá... Ele deu uma limpada, né? Na parte da coloração aqui. Você vê que não tem tantas linhas sujas aqui como tá aqui. Mas ainda assim, a lineart não tá tão... É... Finalizadinha, né? Tem umas coisas que ele tirou, tipo, simplesmente... Contorno aqui. Sumiu. Ele apagou muita coisa, na verdade, né? Deixou só na pintura. É... Mas principalmente nos quadrinhos, né? Com a coloração digital agora avançando, né? Os efeitos e tal. Os coloristas colocando cada vez mais efeitos. A importância da coloração na estética final se tornou muito grande. Nos quadrinhos antigamente... Antes dos anos 90, ali, né? No início dos anos 90. Aqueles quadrinhos mais clássicos que vinham com cores era... A cor era só uma cor chapada e era mais como uma identificação. Elas não conseguiam ambientar tanto, né? Tinha uma diferençazinha ali do dia e noite. Cores mais quentes, mais frias ali. De repente, algo assim. Mas nada do que é hoje em dia, né? Hoje em dia a coloração evoluiu muito. E eu achei bem legal a combinação dessa lineart aqui com... Olha, a estética... Uma estética... Agradável também. É... E onde tem a lineart, olha lá, tá tudo jogado. Tá vendo aqui? Essas linhas soltas aqui. Os dedos aqui não estão bem definidos, nem nada disso. Personagem aqui também com as linhas bem jogadas, ó. Eu achei incrível. Eu achei legal de ver isso daqui. Porque vendo, pronto. Você vê, ó. Claro, tá legal. Tá meio óbvio. Mas às vezes na hora de você fazer... Você não faz dessa forma aqui. Porque você fica com medo de que vai ficar ruim. Se não, eu vou finalizar a linha bonitinho aqui. Porque, ó, eu não vou jogar as linhas desse jeito que vai ficar uma porcaria, né? E aí quando você vê que os caras experimentaram fazer desse jeito e ficou bom, você... Opa, eu também posso fazer assim. Por que não fazer algo mais rápido? Às vezes você destrava a sua criatividade fazendo algo desse estilo. Do que você ficar travado tentando fazer um estilo muito perfeito ali, né? Muito... Com linhas perfeccionistas e tal. Um acabamento muito perfeccionista. Então eu acho muito legal ver outros artistas trabalhando nesse estilo. Porque também abre possibilidades pra gente trabalhar com um estilo mais simples, mais jogado, né? É excelente o resultado que esse cara conseguiu aqui usando esses elementos, né? A pintura tá muito boa. É... Ela não tá tão... Ela tá simples também. Mas não tá tão jogada quanto a Line Art, né? Ela tem alguns efeitos aqui e tal. Mas também não é uma pintura absurda, né? E o fundo com blur. Aqui, ó. Ele fez a Line Art no fundo. Ele excluiu toda a Line Art do fundo. Você vê que não tem. Porque ele jogou esse blur. Como eu falei, eu amo o fundo com blur. É uma coisa que eu gosto muito de colocar nas minhas pinturas. É fundo com blur. Eu acho muito legal. Aqui ele fez um... Não sei se é o pé do personagem que tá aqui. Se não, né? Se for o pé, ele ficou num ângulo meio estranho. Mas é legal colocar o blur no fundo e o blur no que tá mais próximo. Você coloca o foco bem no meio da cena. Ficou bem legal. A composição da cena ficou muito boa, né? É... Essa sequência de imagens aqui também eu achei fantástica. Esse estilo aqui. De definir as coisas. Cara, eu acho muito legal. Ó, muito noise na imagem, né? Essa é granulado, né? E... Essa coisa meio geométrica aqui. Eu achei muito legal também. É aquela parada. Aqui não tem nada de line art. Você vê a diferença do estilo, né? Muitos hard edges aqui, né? Tipo aquela... Aquela coisa de... Os edges, né? As... As bordas ali. Todas são hard, assim, praticamente. Não tem transição suave aqui no máximo. A suavidade vai ter na luz atmosférica ou algo do tipo. Mas esse estilo aqui, cara, é muito... Muito estético. Muito legal. Ele consegue passar ao mesmo tempo um ar realista, assim, né? Quando você vê a imagem como um todo, assim. Isso aqui pra prédio, cenário urbano, funciona muito bem. Olha essa cena de metrô aqui, mano. Esse interior do metrô ficou incrível, cara. E muito bom mesmo. Isso aqui, ó. Foi feita pra uma... Only You, Animated Shorts, da HBO Max. Então dá pra assistir isso aqui lá no... Essas cenas aqui, né? Mas é muito incrível como isso aqui passa um realismo. Em termos de ambientação, iluminação e cores, né? E a estrutura tudo... Com esse aspecto de hard edge, assim, né? Muito bom. É um estilo bem legal também. Achei fantástico. Nada de line art. Você vê que não tem nada de line, assim, de contorno de arte final, né? Não tem linhas. É só os edges mesmo que dá a definição nas coisas. E olha como ele... Como é possível criar uma... Um efeito atmosférico, profundidade e tal. Olha essa textura das árvores. Que joia que ficou a... Do jeito que isso casa, né? Com o estilo. Olha, possibilidade incrível. Aqui tá um... Alguns trechos, né? Da animação. Podem ver com mais calma depois. É... Mas... É, ó. Demais, demais, demais esse estilo mesmo. É muito legal. Essa cena inicial aqui, hein? Dessa cidade aqui, meu. Caramba, foi muito bom mesmo. É incrível, né? Os estilos que foram surgindo. Coisas que eu não conhecia, né? Eu tô falando por mim. Você já conhecia? Fala, ó, esse estilo é óbvio. O estilo mais usado lá, ó. Sei lá onde. Beleza, mas eu... Falando por mim. Eu conhecia esse estilo faz pouco tempo. É... Pouco tempo, coisa de anos pra cá, né? Tipo, uns dois anos pra cá. Quando fala em estilo de pintura, a gente pensa em 10, 20, 30 anos atrás, né? Mas eu vi pelo Artstation mais coisas nesse estilo. Uns dois anos pra cá. E eu achei fantástico. É... E pra finalizar isso aqui, as ilustrações, esse Legend of Runeterra aqui, eles sempre são muito boas. Eu coloquei também esse... João Moreira, deve ser brasileiro esse maluco aqui também. Não é possível que um cara com o lado de João Moreira não seja brasileiro, né? Mas tá muito bom. Esse aqui deve ser da escola do... Do Mike... Como é que é o... Mike Azevedo, né? Não tô desmerecendo, mas o Mike Azevedo fez uma leva de artistas, né? Que tem esse estilo aqui de pintura e tal. E é um estilo que funciona muito bem, né? É uma linguagem muito boa. Excelente pra... Pra esse estilo de ilustração, né? Assim como quadrinhos tem a linguagem própria, esses... Esse estilo do Mike Azevedo, ele casa, né? Eu não sei quem que deu início a esse estilo em si. Mas... Quando você vê ilustrações desses... Desses jogos aí, desse Runeterra aí. Não sei se você pronuncia desse jeito. Runeterra. É... Ou League of Legends. Esses estilos aí, eles têm... Assim como quadrinhos tem a linguagem deles, esses... Esses jogos aí, eles têm a linguagem própria. Que é basicamente esse estilo de ilustração. E eu acho um estilo muito bom, né? Isso aqui me lembra também... Eu tinha comentado do Gui Freitas, né? Ele também segue mais ou menos essa linha, né? De ilustração. É muito bacana. Um estilo também que eu gostaria de estudar mais. Mais a fundo. Pra mais tempo, né? Pra mais tempo. Muito bom. Beleza, pessoal? Então, ficando por aqui. É... Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Já ficou 26 minutos. Era muita coisa. Eu tenho que separar menos coisas pros vídeos ficarem mais curtos. Mas... Muita coisa boa, cara. Viajar pelo Art Station é muito legal. Quem tem encontro... É... É uma infinidade de informação. É uma aula, né? Cada pintura dessa aqui é uma aula. Pra quem tem... Quando você tem o básico. Você tem a capacidade de identificar o que tá acontecendo ali. Minimamente, né? Você consegue... Só de observar as pinturas, você consegue extrair muita coisa. Pra você usar nas suas pinturas. Então... Se você não sabe o básico. É difícil de você absorver. Porque você vê muita coisa que você não entende. Mas quando você já entende o que tá acontecendo ali. É muito bom ver como os artistas juntaram tudo isso. E... Aplicaram... Colocaram isso na... Aquelas coisas que você vê na teoria, na prática. E como que eles conseguiram um resultado incrível. Várias formas. Você vê que a gente viu muitos estilos diferentes. Cada arte dessa aqui é um estilo de acabamento diferente. E todas elas são igualmente incríveis. São muito boas, né? Então é difícil você estabelecer uma regra. Não, isso aqui tem que ser assim. Tem que ser essa. Realmente tem a base. Tem a possibilidade pra você surgir aí com um estilo que vai fazer muito sucesso. Que vai agradar muitas pessoas, né? Depende de você, do seu estilo. Você realmente colocar a tua personalidade. Tua visão nas coisas. Você pode conseguir fazer um estilo novo. Incrível, né? Que vai fazer sucesso. E vai poder sobreviver fazendo artes naquele estilo, né? Muito bom. Beleza, pessoal? Quem quiser aprender a desenhar comigo. Tem o meu curso na descrição. Onde eu explico na teoria. Na prática também. Toda essa base teórica, né? Que os artistas colocam aqui. Parte de estrutura. Desenho, line art e tal. Anatomia também, que é muito importante. E pintura. Então, quem quiser ver. Link na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. Valeu aí. Nos vemos no próximo vídeo. E eu fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.